Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar aqui o defeito e o conserto também desse micro-ondas que acabou de entrar aqui na nossa oficina. Vejam só o defeito dele, você coloca na rede elétrica, micro-ondas liga, o display acende, porém não funciona nenhum botão aqui da membrana, nenhuma tecla da membrana não funciona. E agora pessoal, será que o defeito está na membrana ou será que o defeito está na placa do micro-ondas? É isso que a gente vai ver aqui agora, eu vou desmontar aqui o painel dele, vou levar vocês aqui para o lado para nós fazer essa análise aí juntos. Esse micro-ondas é um Consul modelo CMA20, então se você técnico, assim como eu, está curioso, quer saber qual é o defeito desse micro-ondas, acompanhe o vídeo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, vamos lá? Então pessoal, agora com o painel dele já desmontado, eu vou estar fazendo alguns testes aqui na bancada muito importantes. Vamos lá, primeiramente eu vou ligar esse painel fora do micro-ondas, aqui em L e N, que é a alimentação aqui da placa, olha só, alimentei aqui a placa e também vou fechar a porta do micro-ondas, porque tem alguns modelos de micro-ondas que não liberam as teclas aqui da membrana quando a porta está aberta. Então eu vou estar fazendo o fechamento de porta nesse conector aqui, fechei ali a porta, beleza, tudo certinho. Agora sim eu vou estar ligando ele então na tomada, vejam só. Liguei, aparentemente a placa ligou, certo? Está dando ali a hora, 12 horas. Vamos ver aqui, mas não libera nenhum botão pessoal, nada. Não funciona nenhum botão de membrana. Você sabe, quando dá defeito de membrana no micro-ondas, geralmente falha uma tecla, falha duas, falha cinco, mas todas as teclas é difícil ser todas as teclas numa membrana. Não é impossível, mas geralmente é difícil disso acontecer. Fazendo aqui pessoal a abertura e o fechamento da porta, vejam só. A gente escuta o relé trabalhando o relé do motor de prato. Isso já é um bom sinal, já significa que a placa está entendendo quando a porta é aberta e quando a porta é fechada. Outro detalhe que me chamou bastante atenção aqui, deixa eu tirar aqui os cabos. Dá para ver aqui que as baratas fizeram a festa nesse micro-ondas. Olha só aqui do sujeira de barata. Então pode ser que seja o defeito de placa, pode ser que eu desmonte aqui agora a placa e tenha um ninho de barata embaixo. Pode ser, eu vou estar fazendo isso agora aqui para a gente analisar. Então pessoal, eu acabei de tirar aqui os parafusos da placa, vou tirar aqui a membrana também, o conector aqui da membrana, e vou abrir aqui junto com vocês aqui a placa, porque eu suspeito que tem um ninho de barata aqui embaixo, né? Vamos ver aqui, olha. Ó, aparentemente não, né? A placa está bem bonita, está bem inteirinha, só achei mesmo, né? Porque tinha bastante sujeira ali, então eu achei que poderia ter um ninho de barata, ou sujeira de barata, né? Debaixo aqui da placa, mas aparentemente não, tá? A placa aí aparentemente está bem em ordem, né? Com um pouquinho de sujeira ali, mas tudo dentro do normal. E agora pessoal, o que vocês acham aí? Será que o defeito é placa ou será que o defeito é membrana, né? Porque eu tenho que passar um diagnóstico, tenho que passar um orçamento lá para o cliente, eu não posso errar o orçamento, o cliente não vai gostar, né? Se eu disser que é membrana e depois for placa, ou disser que é placa e depois for membrana, fica complicado, né? O cliente não gosta. Então tudo indica aqui, né? Pela experiência que a gente tem, tudo indica aqui que provavelmente o defeito seja mesmo membrana, tá? Para mim tirar essa dúvida, pessoal, se é membrana ou não, eu vou recorrer a essa ferramenta aqui, ó, incrível. Olha só isso aqui, ó. O que é essa ferramenta aqui? Isso aqui é um testador de membrana, tá? Mas ele não é um testador comum, certo? Ele é o melhor testador de membrana que eu já vi, que eu já usei aqui na minha vida. E por que eu digo isso, pessoal? Porque além dele testar a membrana, testar todos os botões ali da membrana, ele testa fuga também na membrana. Se tiver alguma fuga, né? Eu já vou pegar aqui através desses LEDs. O que é a fuga da membrana? Quando fica um botão ali meio pressionado, né? Ou quando pega umidade e o microondas começa a digitar lá sozinho, então ele vai pegar também esse tipo de defeito. Diferente dos testadores aí comuns, né? De membrana. Esse aparelho aqui, ele foi presente de um amigo, tá? Então se você quiser saber mais sobre esse aparelho, quiser montar um aparelho igual esse aqui, eu vou deixar no final do vídeo as informações. Então não saiam do vídeo. Vamos estar testando aqui, então vamos estar conectando agora a membrana, que eu já vou tirar dúvida, né? Se a membrana está boa ou não. Então, pessoal, agora com o aparelho aqui já preparado, eu vou desligar a luz aqui da bancada para vocês conseguirem visualizar melhor. E vejam só como ele é incrível. Olha só isso aqui. Só de eu encostar o dedo próximo ali do aparelho, olha só. Tá? Ele é super sensível. Então se tiver alguma fuga na membrana, ele pega. Vou conectar aqui agora a membrana nele, pessoal. Tá? Olha só, é bem simples, né? Basta você configurar aqui o aparelho. Fechei aqui a membrana, beleza? Tudo certinho, tá? E agora eu vou pressionando aqui as teclas da membrana. Vamos ver, ó. Ó, nada, 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 tá? Realmente, ó, né? Membrana, pessoal. Realmente a membrana. Se a membrana estivesse boa, né? Já estaria ali apitando, já estaria também lá acendendo os LEDs, aquela fileira de LEDs lá que significa as linhas da membrana. Olha só, ó, nada, 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 nada funcionando. Então agora eu tenho certeza, né, que a membrana realmente está com problema. Outro teste também muito bacana que eu posso fazer aqui na placa, pessoal, é o teste da simulação da membrana. Ó, vou estar ligando a placa, ó. Ligar aqui a placa através do conector aqui da membrana. Aqui eu posso ver, ó, que a gente tem ali seis colunas e o restante são linhas. Então se eu vou fazendo aqui o fechamento, pessoal, vejam só, ó, aqui são as colunas, seis colunas. Então eu pego aqui, ó, ó, olha só, ó, já até botei para funcionar aqui o micro-ondas, ó. Então esse teste aqui me comprova também que a placa está boa, ó, que o defeito realmente é só a membrana ali do micro-ondas, tá? Então agora eu já posso passar um orçamento ali tranquilo para o meu cliente, um orçamento na certeza, né? A melhor coisa é você passar um orçamento aí tendo certeza, né, do que é realmente o problema. Então agora eu vou passar o orçamento lá para o meu cliente, o orçamento, né, da membrana. Olha aí, ó, está até funcionando muito bem a placa. Se ele aprovar o orçamento, eu vou comprar daí a membrana, porque eu não tenho essa membrana aqui em estoque, eu tenho várias membranas, mas essa aqui, né, do Consul CMA20 eu não tenho. Então se ele aprovar, eu vou comprar a membrana e retorno aqui com o vídeo para vocês. Então, pessoal, o cliente aí, ele aprovou o orçamento, tá? Eu comprei a membrana, já chegou então a membrana aqui, ó, novinha em folha. Antes de eu colocar a membrana na placa, né, para nós testar ali com a placa, né, a placa está aqui, eu vou colocar essa membrana no aparelho. No aparelho aqui, testador de membranas, para vocês verem, né, o aparelho ali funcionando. Então vamos lá, pessoal, deixa eu ligar aqui o aparelho, liguei ele aqui. Deixa eu conectar agora a membrana, né, aqui, ó, no conector da membrana. Deixa eu ver aqui, está certo, assim mesmo. Conectar ali, vamos fechar aqui, ó. Ah, está tudo certinho ali, vamos testar ele agora, ó. Olha só que maravilha, até vou tirar aqui, ó, para vocês poderem ouvir bem ali, ó. Tá, e conforme eu vou apertando, vai acendendo lá as linhas, ó. Deixa eu até, vou desligar a luz aqui para vocês acompanharem lá melhor, ó. Tá, a membrana nova funcionando, né, 100%, olha só. Tá, se tivesse algum botão aqui, alguma tecla com defeito, eu já pegaria, né, com esse aparelho aqui, ó, sensacional. E como eu falei, ele é super sensível, ó, só de eu aproximar aqui o dedo, ó, olha só. Então se tivesse alguma fuga na membrana, que às vezes acontece com umidade, né, esse aparelho aqui é capaz de detectar, tá? Perfeito, pessoal, então é só a gente pegar essa membrana aqui agora, conectá-la na placa e correr, então, para o abraço. Deixa eu desligar aqui o aparelho aqui agora. Desliguei ele aqui, vou ligar a luz aqui. E como eu havia dito, pessoal, para vocês, esse aparelho aqui, ele foi um presente de um amigo aí que eu acabei conhecendo, né, através dos nossos treinamentos. O nome dele é Marcelo Borne, né, vou deixar escrito aqui em cima da tela. Muito obrigado, Marcelo, por ter me enviado, né, esse testador aqui. Realmente é incrível, ele é sensacional. Ele até me enviou, né, essa placa aqui, ó. Foi no ano passado, né, nós estamos falando que 2023. 2023, ele me enviou em 2022, até gravou o nome dele, né, Borne, né, 2022. Muito bem feito, ó, né, sensacional. Eu quero ver só se eu mudo aqui esse conector, eu quero ver se eu mudo aqui para o lado, né, para facilitar, principalmente quando a gente está testando, né, com o painel ali junto. Só essa modificação que eu vou estar fazendo nesse aparelho aqui, que eu queria ter feito, né, e os dias foram passando aí, e eu ainda não fiz. Mas o aparelho, né, vocês viram aí, é sensacional. Ele é diferente, né, dos aparelhos aí comuns, né, sensacional de membrana comum. Esse aqui, além de testar a membrana, ele testa a fuga na membrana, né, é muito mais preciso, né, esse aparelho aqui. E esse aparelho, pessoal, o Marcelo, nosso amigo lá, Marcelo Borne, ele montou esse aparelho aqui baseado em um vídeo do YouTube, tá? Tem no YouTube aqui a montagem desse aparelho. Está lá no canal Ivega Eletrônica. Eu vou ver se eu acho o vídeo para vocês, e eu vou deixar o link na descrição aqui desse nosso vídeo. Então é só você clicar que você vai ser direcionado lá para o canal do Ivega Eletrônica. Lá ele mostra, né, toda a montagem disso aqui, como é que ele montou, né, todo esse circuito impresso aqui, ele disponibiliza, se eu não me engano, também lá no vídeo. Eu estive dando uma olhada no vídeo recentemente. Um vídeo bem detalhado, mostra todos os componentes que ele usou, né, enfim. Não é muito difícil de fazer isso aqui para quem, né, trabalha aí com eletrônica, né. É só você ter um pedaço aí de placa, né, ter o desenho do circuito, fazer a impressão aqui, comprar os componentes e montar. É bem tranquilo, é bem simples, e esse aqui, como eu disse, né, no início lá do vídeo, é o melhor testador que eu já usei aí de membrana, né, em toda a minha vida. Então aproveitar aqui agora, pessoal, que a membrana já chegou, né, eu vou estar fazendo o quê? Vou estar limpando aqui agora, né, vou estar tirando toda essa sujeira aqui, né, vou estar removendo a membrana antiga, vou estar colocando aqui a membrana nova, e vou levar vocês lá no micro-ondas agora para nós testar daí, né, 100% lá com todas as peças lá interligadas. Então, pessoal, de volta aqui com o resultado do conserto, vejam só, né, acabei de trocar ali a membrana, tá, aqui está a membrana velha, né, que estava ali com defeito, e vejam só como é que ficou bonito, né. Olha só, aproveitei e lavei bem ali, né, tirei toda aquela sujeira de barata que tinha. Então, agora sim, pessoal, ó, tudo funcionando perfeitamente, ó, todas as teclas agora, né, respondendo, ó, redondinho, né, como tem que ser. Até vou fazer um teste aqui, ó, botei uma garrafinha d'água lá dentro, vamos colocar aqui 30 segundos para vocês verem, ó. Olha só. Tá funcionando perfeitamente. Pessoal, se vocês gostaram aí do vídeo, gostaram do conserto, gostaram das técnicas aí que eu usei, deixa o joinha, que isso é muito importante aqui para a divulgação do nosso canal, e se inscreva aqui também no botão inscrever-se, porque toda semana eu estou trazendo vídeos novos sobre micro-ondas, sobre placas de lavadoras, né, parte elétrica de lavadoras, muita coisa bacana para você técnico que trabalha na área. Olha só, já dei uma mornadinha aí no nosso litrinho d'água. E lembrando também, pessoal, que temos os cursos aqui no canal, curso sobre placas de lavadoras, né, conserto em placas de lavadoras, também temos o curso de micro-ondas, né, onde você vai virar especialista em micro-ondas, porque o curso aborda o conserto geral do equipamento, tá, e também o conserto em placas eletrônicas. Então, você, né, técnico, né, em micro-ondas, que quer se tornar um técnico, né, diferenciado dos outros técnicos aí da sua cidade, venha participar dos nossos treinamentos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você vir conhecer, nós temos três cursos aí no momento. Também vou deixar o WhatsApp aqui em cima da nossa equipe para você estar entrando em contato, tirando suas dúvidas sobre estar ingressando dos nossos cursos. Também vou deixar aqui, pessoal, mais dois vídeos agora na tela, só você clicar aqui e assistir. São vídeos ótimos aí que eu fiz sobre micro-ondas. Tenho certeza que se vocês gostaram desse vídeo aqui, vocês vão gostar desses outros aqui também. Um abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo. Fui!